Você tem 230 anos É? Você tem Quantos anos você tem, Confuso? Eu tenho 280 Você é meio Highlander Você tem quantos anos, fala a verdade Eu tenho 280 anos No próximo 20º aniversário Você nasceu que dia? Eu nasci em 1848 Mas qual o dia desse ano aí? É, dia, dia, dia O dia do mês 3 de maio 3 de maio Qual que é o seu signo? Tum, touro É, touro mesmo E aí, você nasceu em 1848 Entendi Ele é confuso Por isso que morreu tanta gente Ele matou a família inteira É da época do império, caralho Tem alguém da tua família vivo? Ah, é só minha mãe Só sua mãe Porra, quantos anos ela tem? Tem uns 80 Não, não, ela é de 1800 Ele tem 200 Outro homem é de 1700 E a mãe tem 80 Nasceu antes que a mãe Eu fui adotado Eu fui adotado Eu fui adotado Ah, eu fui adotado Ele nasceu em 1800 Mas ele foi adotado O Cartolouco não sabe O Cartolouco tá devagar Esse maluco é o gênero, caralho Eu amo Eu amo Eu trabalho com ele há 10 anos É todo o que eu trabalho Ele foi a maior estrela do quadro do Boris Lembra? Foi do quadro do Boris Quando você foi adotado? Confuso, pra gente saber Foi adotado lá quando Eu conheci essa Ela quando eu era criança Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos Aí você foi adotado Foi adotado Entendi, muito bem